Teve a morte cefálica, esse paciente é um potencial doador, já foi confirmado que foi uma morte cefálica, o coração continuou batendo, está no hospital. A OPPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, vai lá, conversa com a família, a família autoriza a doação, assina o termo. A OPPO comunica a central de transplantes, as equipes de transplante, cada uma com o seu especialista para captar cada órgão, cada órgão captado por uma equipe, capta esse órgão, então a equipe do fígado, capta o fígado, a equipe do rim, capta o rim, a equipe do pulmão, capta o pulmão e assim por diante. Esse órgão vai ser disponibilizado paralelamente a isso. Já foram colhidos exames de sangue, outros exames para ver se esse paciente tem algum outro problema, sorologia, alguma outra coisa, e vão avaliar qual é o candidato ao receptor, quem é que vai receber esse órgão, certo? Agora, vamos lá, então, Wellington, captou o órgão, entre a captação e o transplante, qual que é a jornada que vai acontecer? Como é que é esse processo lá? Então, existe uma ligação da central, né? A OPPO vai passar para a central de transplantes e fala, olha, esse doador está apto para vocês oferecerem o coração, o pulmão, o fígado, etc. A central de transplantes vai ligar para nós, para a equipe do primeiro paciente que está no primeiro da lista daquele tipo de sangue e oferece. Ele fala, olha, tem um fígado, a ficha tem essas características, como o Edivaldo falou, tem os exames de sangue, o peso, a altura, a idade, né? E a gente vê se isso faz uma boa conexão com o seu receptor também. As características, se são as melhores. Se a gente achar que sim, isso é a equipe transplantadora que decide e aí tem o aceite no órgão. Vai a equipe, então, para o local do hospital de retirada e vai fazer a cirurgia da retirada. Então, muitas vezes a gente tem equipes para o fígado, uma equipe para o pâncreas, uma equipe para o pulmão, uma equipe para o coração. Acaba tendo um monte de médicos, né? Algumas vezes só fígado e rim, depende um pouco das características do doador em relação à idade. Alguns órgãos são mais sensíveis, então os doadores têm que ter condições melhores. Outros são menos sensíveis. E na cirurgia, o que é feito? A gente separa o máximo possível o órgão com o coração batendo e depois usa algumas soluções. Essas soluções vão lavar o órgão para poder preservar o máximo de tempo possível para aquele órgão. Coloca ele para ser resfriado dentro de caixas com gelo, caixas térmicas e é levado, então, para o hospital onde o órgão vai ser implantado. Esse período máximo de tempo, ele é variável para cada órgão. Ele é menor, por exemplo, para coração, pulmão, intestino. Pode ser intermediário para fígado, um pouco maior para rim. Esses são alguns exemplos. Mas existe essa jornada. Às vezes, essa captação pode ocorrer perto, no hospital perto, ou às vezes você tem que ter um deslocamento bem longo. Até a gente usa avião, o avião da FAB, que nos ajuda também nesse processo, no sistema, para nós conseguirmos, e às vezes bem distante, e fazer uma captação em outros estados, por exemplo. E aí, durante a captação, a equipe de médicos que está captando vai passando informações para os outros médicos que estão lá com o receptor no hospital, aguardando para iniciar a cirurgia. Perfeito. Bom, então aqui a gente já conseguiu falar a jornada toda. A gente falou da jornada desde a morte cerebral até o transplante. Para cada órgão, faltou só falar aqui, para cada órgão existe um critério de lista de espera, que isso é diferente, que nem o Edvaldo falou, para o coração é uma coisa, para o rim é outra. Mas existe um critério bem estabelecido. Acho que isso é bom deixar claro. Existe um critério bem estabelecido. Eu acho que isso é importante mesmo, falar, Fábio, que no Brasil isso é muito bem regulamentado, e o Brasil é um país, assim, essa é uma das coisas em que nós podemos nos orgulhar, que tem uma clareza muito grande e é muito bem regulamentada pelo governo. Então as listas seguem uma ordem bem definida, independente se é pelo SUS, independente se é plano de saúde, a fila é única para cada regional, e isso é muito bem regulamentado pelo governo. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.